Até eu já conheço a Vitel de cima, embaixo, de baixo, pra cima e eu sei que você também já conhece. Por isso eu não vou ficar falando muita coisa não, eu vou falar o seguinte, você pode ter uma linha telefônica, você que sempre sonhou em ter uma linha, você pode com certeza, tá? O preço médio de uma linha telefônica, pra você ter ideia, varia entre quantos? 75 milhões a 195 milhões. Aí você fala assim, tá maluca? Não posso ter isso nunca. Não, você pode pelo seguinte, o Anderson aqui da Vitel, ele facilita o pagamento da sua linha telefônica em até 36 meses. Ele cobra uma taxa de juros super pequena, ele diz que é menor do mercado, não é isso, Anderson? Com qualquer oferta relacionada a financiamento de telefone, ninguém tem uma taxa de juros menor que a nossa. Bom, se cobre qualquer oferta, já falou tudo, não precisa falar mais nada. E tem mais coisa, tá? Ele também compra a sua linha telefônica, você que já tem. Se você tem uma linha telefônica, tá precisando de dinheiro imediato, você vende a sua linha pro Anderson, e aí? A pessoa tem duas opções, ou ela só vende a linha, ou se ela não quer ficar sem o telefone, ela vende o telefone dela. Pela melhor oferta do mercado, eu vou pagar no mesmo dia, em dinheiro, ela vai adquirir a linha novamente, com entrada mínima de 15%, e toda essa facilidade, saldo de 3 a 36 meses, com a menor taxa de juros do mercado. Ninguém vai financiar o telefone mais barato que eu. Pronto, tá falado. E além disso, ele aluga linhas telefônicas também. Quer contactar a Vitel? Pode vir, porque eles estão de plantão nesse domingo, de 9 da manhã até as 3 da tarde, e vão ficar com uma promoção especial até o outro sábado. Você instalando a linha interna, você fatura esse caderninho aqui de telefone, mais esse telefone super gracinha, produzido na Zona Franca. Promoção até sábado, domingo, já falei o horário, Barão de Tatuí, 109, terceiro andar em Santa Cecília, e o telefone daqui, qual é? 825-4077. Linhas telefônicas da Vitel.